MÚSICA 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 É um prazer tê-los aqui conosco. Eu estou apresentando o Netulga. Quero dar duas-vindas para vocês na nossa pós-graduação em Medicina Estética. A primeira turma é a turma de Sertãozinho. E, assim, nesta semana já estaremos alunos da televisão também, em Porto Alegre. Já vindo mais duas turmas com um número, aproximadamente, igual de vocês, de alunos. Então, estou bem satisfeita, bem feliz com essa realização, esse início. E espero que vocês aproveitem o máximo após, não só a aula de hoje ou de manhã, mas todas as aulas. Temos alguns professores presentes que eu estarei apresentando a vocês. E, antes de tudo, eu quero iniciar com um videozinho que eu assistindo, procurando, o que eu vou colocar na minha primeira aula, né? Aí, o Francesco me deu uma ideia. Eu falei, deixa eu buscar. E esse vídeo, para mim, foi assim, perfeito, porque eu acho que me vi neste vídeo também. Então, vou estar apresentando o vídeo para vocês agora. E a gente vai iniciar com nossa aula. Tchau. Tchau.